Se você não é inscrito ainda no canal Champions Games, você pode entrar aí no canal, já se inscrever, clicando aqui no botão inscrever-se, tá ali vermelhinho, ou então em qualquer vídeo que a gente lança aí, galera, lançamos aí uma carreira com o Grêmio, lá no ano 2100, 100 anos no futuro, já chegamos aí a ganhar as três Libertadores, se você não assistiu, tá aí o vídeo, também a série com o Ibrahimovic, logo, logo lançamos mais séries aí, acompanha o canal que você não vai perder. Lembrando que a maioria dos que vê o nosso vídeo aí não são inscritos, então a porcentagem é muito grande, se você não é inscrito, não perde tempo não se você clicar aí, galera, em qualquer vídeo. E se você desejar, rapaziada, pode até assistir os anúncios aí, que é o que ajuda a gente também, outra motivação aí que a gente tem para continuar gravando, são os anúncios, beleza? Bora pular aqui. Bom, galera, Ibrahimovic... Qualquer vídeo que vocês entrarem aí, galera, por exemplo, aqui do Ibrahimovic, vocês podem clicar aqui em inscrever-se, que já vai estar inscrito aí, se quiser que o YouTube avise vocês, é só clicar aqui no sininho, né? Clica no sininho, coloca aí todos, vai ser avisado sempre que a gente lançar vídeo. E para se tornar membro aí também, vai ter vídeo ensinando como você pode estar se tornando membro, R$1,99 aí por mês, galera. Tenho certeza que não vai atrapalhar ninguém, vai ajudar muito a gente aí, né? Preço aí de chiclete, bala, pirulito, né? Que vocês vão estar ajudando muito. E cada mês aí que vocês estiverem sendo membro, vocês podem aí estar usando ou ganhando esse logotipo diferente aí do Champions Game, né? Quem quiser ganhar o último aí, galera, ó, nosso escudo oficial, beleza? E tem algumas figurinhas ali também, beleza? Que vocês podem estar usando aí nos comentários. Bom, sem mais, galera, bora aqui então para o vídeo de atualização. Atualização da versão mobile para vocês, beleza? Vamos mostrar aqui, ó, vocês vão fazer o download, o link está aí no comentário fixado, beleza? Temos aí a patch para vocês baixarem. De 30 ligas, tem a de 50 ligas, tem também aqui de 115 e 220, beleza? Vou selecionar aqui a de 30 ligas para vocês verem, ó. Vocês clicam uma vez, lembrando que tem que baixar e usar arquivo, beleza, galera? Ele é o melhor extrator aí, ajuda muito nessa parte, tá certo? Vou aqui clicar em extrair aqui. Vai extrair aí então, é rapidinho. Então vocês vão ver que vai aparecer a pasta aqui escudos e a pasta Teams Android. Bom, vamos aqui então na pasta do jogo, lá na pasta Android, data, vocês vêm aqui em Brassfoot, vai estar Brassfoot com o ponto Brassfoot, né? V 2020, ó. Vocês vêm aqui em Fires e aqui vai estar as mesmas pastas. Você pode excluir aqui, ó, essas duas pastas, beleza? Vamos ser multi seleção aqui, ó, excluir essas duas pastas. Se você não tiver essa pasta aqui no seu jogo, a gente já vai mostrar como você pode estar localizando elas, tá certo? Vocês vão aqui no seu jogo, ó. Digamos que não tem a pasta lá, Brassfoot 2020. Vamos apagar aqui, ó, essa pasta, né? Apaga de uma vez, beleza, não tem. Você viu aqui na data e não tem a pasta Brassfoot. Você vai aqui no seu jogo, Editor, vão ter alguns times salvos na memória do jogo. Tá vendo? Ó, já estão salvos aqui na memória do jogo. Por mais que a gente apagou aquela pasta, né? Se você quiser excluir esses times, vai ter que usar aí o APK Editor, que a gente deixa o link aí também. Já ensinamos como fazer isso, até pra não ter times duplicados, tá certo? Mas, enfim, vocês vão aqui, ó, na pasta amarela e vão clicar nessa opção do meio, ó. Copiar times do jogo para memória do celular. Pra aparecer aquela pasta lá, beleza, galera? Ou vai aparecer a pasta Teams Androids ou Androids Team, né? Ou Android Teams, né? Aqui fala Android Teams, mas na verdade a nossa aparece Teams Android, beleza, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui já aparece, tá vendo? Vamos voltar, ó. Vai Android, data e aqui já tá a pasta do Brassfoot 2020. Tá certo, tá aí então as duas pastas, tanto de escudo como de Teams, ó. Vou excluir aqui novamente. Vamos excluir. Aguardar aí que é rapidinho, ó. Já excluiu, beleza? Bora voltar lá então, ó. Em Download. Aí vamos clicar aqui nos três pontinhos. Em Multisseleção, Escudos e Teams Androids. Seleciona aí, copiar ou mover, né? Se tiver essa opção no seu. Volta lá em Memória Interna. Android, data. E aqui, galera, ó. Brassfoot, files e salva aqui dentro. É só copiar aí que a gente já vai mostrar o último passo que vocês devem fazer. Tá certo? Tá terminando. É pouco time, né? A gente escolheu aí a patch de 30 ligas. Se você tem um celular que não é muito potente, a gente incentiva a fazer isso, né? Pegar uma patch aí que não tenha tantas ligas. Aqui a gente volta no jogo. Nessa parte mesmo, a gente vai copiar times do PC para o jogo. Times daquela pasta lá para o jogo. Só vocês clicarem aqui. Tá vendo? 3.072 times. Agora, ó. Copiar escudos do PC para o jogo. Que a gente também disponibiliza a pasta de escudos. Então, vocês clicam aqui e vai aparecer ali o total de escudos. Tá certo? Vamos aqui então, ó. Você vai ver aí o novo jogo. Vai ficar tranquilo. Vai estar atualizado. Esse é o passo a passo. Não tem erro. O save também não se perde. Mas não atualiza o save, né, galera? Vai atualizar só se você começar novamente aí a liga. Tá certo? Aqui tem 30 ligas. As principais aí ligas que a gente deixa. Espero que vocês gostem aí dessa atualização. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!